Alô, criançada! Para a alegria de todos vocês, temos a honra de apresentar o palhaço mais querido pelas crianças de todo o Brasil. Com vocês, o Palhaço Fraguinha! Vem, vem cá! Vem, vem, vem! O palhaço que está brincando com vocês! Vem, vem cá! Vem, ô coleguinha! Este é o famoso palhaço braguinha! A bela esticada e calça amarelinha, a bela verde parece batestinha! Rata Braguilândia, trazendo a alegria! Ele é um palhaço, seu nome é Braguinha! Siga sempre olhando, viva sempre rindo! Essa é a mensagem do Palhaço Fraguinha, anel de morango e caralhoquinha! Este é o nosso famoso Braguinha! Com o Braguinha, vamos, vamos, sorrir e cantar! É isso aí! Que legal! Mais um dia, juntinho com você! Está entrando no ar o programa do Braguinha! Uau! Que legal! Olha só! Eu, se eu fosse você, não sairia da frente da televisão, não! Fica aí, gatinho! Olha só o que vai ter hoje no programa do Braguinha para você! Vai ter a historinha do Braguinha, claro! Como sempre, mais uma vez a historinha do Braguinha! Mais uma vez também uma atração internacional! Puxa vida! Quem será? Quem será? Você gosta de mágica? Você gosta de coelho saindo da cartola? Você gosta? Você gosta? Vai ter hoje, mais uma vez, para abrilhantar nosso programa! O Mágico Moz! Que legal! Lembrando que você que quer o Braguinha na sua festinha, para fazer muita folia, para trazer muita alegria e diversão, Ligue para o telefone 4031-6187! Repetindo, você que vai fazer aniversário por esses dias, meu amiguinho, minha amiguinha, pede para o papai ligar para o Braguinha, que o Braguinha vai na sua festinha! É no 4031-6187! Por falar em festa, por falar em alegria, você contrata o Braguinha para animar a sua festa! E esse Braguinhão, que bonito, esse Braguinha grande que está atrás de mim, quem fez é a Laís Dentelo, a decoradora Laís Dentelo! Vamos ler a historinha do Patinho Feio! Na fazenda, escondido pela grama alta, havia um ninho cheio de ovos! A mamãe pata sentava-se nele para chocar os ovos! À espera dos patinhos! Foi uma festa enorme, quando os ovinhos começaram a abrir! Assim nasceram vários filhotes! Gostou apenas o ovo maior! A mamãe pata ficou preocupada! Ai, 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 ai! Ela resolveu esperar mais um pouco! E eis que, finalmente, nasceu o último patinho! Mas ela percebeu que ele era diferente dos demais! O que será que tinha nesse patinho ainda de uma pata? Na manhã seguinte, a mamãe pata foi até o lago, levando os patinhos juntos! Plaft! Saltou dentro do lago! Os filhotes foram atrás! Até o que era meio esquisito também saltou! A mamãe ficou até mais aliviada, quando viu o patinho, desajeitado, entrar na água! Puxa vida, hein? Por que será que esse patinho era desajeitado com a sarola? Em seguida, a mamãe pata saiu com os filhotes para um passeio! Chegaram até o quintal dos patos! Ao verem o patinho no fim da fila, os outros patos disseram... Quã, 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 quã! Como é feio aquele patinho! Como anda desengonçado! Quã, quã, quã! Começaram, então, a chamá-lo de patinho feio! Oh, coitado! Todos os animais da fazenda depoixavam do patinho feio! Ele ficou muito triste! Ah, que peninha! Com isso, e resolveu, então, fugir da fazenda! Foi para um lugar bem longe! Chegou a um imenso brejo, onde viviam patos selvagens! Ali passou a noite! Cansado da viagem e triste pelo desprezo que sofria, os patos selvagens também o acharam feio! Ficou alguns dias por lá e depois seguiu viagem! Chegou finalmente a um lindo jardim! Viu dois lindos cisneis brincando no lago! Ficou durante horas e horas observando a beleza dos cisneis! É, sim, né? O cisne é um animal muito bonitinho, meu amigo! Seu desejo era ser amigo deles! Tomou coragem e foi voando para perto dos cisneis! Quando chegou no lago, viu sua imagem refletida na água e percebeu que ele também era cisnei! Uau! Que legal! O patinho feio, na verdade, não era feio! Ele era muito bonitinho! É que ele era um pato de outra espécie! Ele era um cisnei! Olha que legal, meus amiguinhos! Vamos ver como termina essa história! Ele era, agora, um lindo e elegante cisne que nadava e brincava com os outros! A partir desse dia, o patinho resolveu juntar-se aos demais cisnes, passou a ser reconhecido por todos como o mais novo e mais lindo cisnei! Quando era o patinho feio, ele jamais tinha sonhado com tamanha felicidade! Uau! Que legal! É, não fica se sentindo feio, não! Porque você vai crescer e vai se tornar um garotão lindão ou uma garotona lindona! Assim como era o patinho feio, que não era feio! Que, na verdade, ele era muito bonito, porque ele era um belo cisnei! Uau! Que legal! E mais tarde tem o mágico Moss! Fica ligadão aí! Que legal! Como eu tinha prometido pra vocês, está aqui, mais uma vez, o Mágico Internacional Moss! Pra brilhantar o programa do Breguinha Moss! Conta aqui pros amiguinhos de casa, de que país que você veio? Eu sou do Chile! Eu sou chileno! Ah, então quer dizer que o senhor é chinelo? Não, 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 Breguinha, não chinelo! Não é chinelo pra gente? Chileno! Ah, pude pra vir da caçarola! Eu pensei que quem nascesse no Chile fosse chinelo! Ah, não sou no Chile, é chileno! Ah, chileno! Ih, agora me atrapalhou! Não, como é chinelo, não! Chileno! Chileno! Chileno, isso aí! E como é que é o Chile? É pequenininho, é grande, faz muito frio, faz muito calor? Olha, Chile é um país pequeno, é um país pequeno, é comprido, comprido, parece uma corda, assim, comprida! Vai, fica aqui em Sul América! É mesmo, América do Sul? Ah, América do Sul! Que legal! Ela é muito frio no Sul e muito quente no Norte! É mesmo? Mas é comprido, bem, tem de todo tipo, mas é frio! É mesmo? É frio! A capital é Santiago, Santiago do Chile! Ah, é legal! Quer dizer que a capital do Chile é Santiago do Chile? Isso! Poxa, a vida, eu pensei que a capital do Chile fosse a Chinelândia! Ah, Chinelândia, fica lá no Rio de Janeiro, a Chinelândia! É mesmo, Carlos? E que mágica que você tem hoje aí pra mostrar pra gente? Ah, tenho várias mágicas que você vai adorar, Braguinha! A primeira dela tá aqui na minha mão! Na minha mão, olha! Você tá vendo essa cordinha de cor branca aqui? Tô! Essa cordinha de cor branca, né? Sim, sim, sim! Ela tá aqui na minha mão! Ah! Eu queria que você me ajudasse a fazer essa mágica, por favor! Ah! Pega aqui em cima, segura! Segurar aqui? Segura aí, ó! Eu vou fazer uns passes mágicos e eu vou convertir a minha mão em uma mão com tinta! E eu vou mudar a cor desse fio! Olha só! Você acredita? Uh! Então vamos lá! Eu vou puxar... Tá vendo pra quem? Eu vou puxando... É... E olha! Olha como ela vai se conver... Olha, meu amiguinho! Ela que é branca! Olha só! Tá ficando marrom! Tá ficando marronzinha! Tá escurecendo! Muito bem! Uau! Que legal! Braguinha, você ajudou a fazer a mágica! Olha só! Que mágica boa! Veja! Toma, pega! Revissa! Que mágica boa! Olha, meus amiguinhos! Eu tingi com a minha mão, tingi! Tinha aqui um cadarço, uma cordinha branca e ficou marrom! Ficou escurinha! É! Olha aqui, olha que contraste com a luva do Braguinha, com o braço do Braguinha, olha! Uau! Que legal! Mas que mágica boa! Pera aí! O que foi, Braguinha? A mágica é boa, mas... Ou... Ah, nessa mão não! Essa mão tem uma corda preta! Não tem outra coisa, ó! Uma corda preta! Mas não tinha nada aí, moz! O que aconteceu? É! A corda branca sumiu mesmo! A corda branca se transformou em uma corda marrom! E essa corda preta, de jeito que veio? De jeito que veio! Ai, veio... Apareceu num passe de mágica, só que tinha só uma cordinha... Olha que legal, branca! Apareceu... Ela virou marrom e apareceu mais uma preta! Ai, muito bem, moz! Muito bem, gostei, toca! Então, por hoje é só? Ou tem mais? Não, por hoje é só! Ah, que perigo, meu amiguinho! E você aí, casa? Gostou da mágica internacional do nós? Aí fica o rostinho pra próxima, que vai ter umas muito boas, interessantes! Você sabe, Braguinha, eu sou mágico corporativo e faço principalmente mágicas para corporações, faço também mágicas infantis, do lado seu também, Braguinha, mas principalmente eu faço eventos corporativos. E quem quer terminar o nosso programa, esse clima de alegria, descontração... Olha o Braguinha ali se escondendo atrás da gente, viu? O Braguinha já tá dando tchau ali, já! Então, meu amiguinho, olha só! E não esqueça, eu sou o Braguinha, o seu coleguinha! Até o próximo programa! Tchau, tchau! Vamos lá! Deu um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor! Deu um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor! Deu um sorriso só, sorriso certo, cheio de amor! Deu um sorriso só, sorriso certo, cheio de amor! E começa a cantar, e começa a cantar! E mais intensa, levanta, e começa a cantar! Ding, ding, go! Tchau! Tchau.